Música 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 . . . . Eu vou te dar um novo dia, eu vou te dar um novo dia Eu vou te dar um novo dia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 E não é possível ser mais Você é um homem que eu não me esqueço Para me amar o outro Amém. 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 E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.